MACARRÃO COM ATUM GRATINADO NO FORNO Bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago uma receita de macarrão com atum gratinado no forno. Os ingredientes necessários para esta receita são 2 dentes de alho picados 5 colheres de sopa de maionese 1 cebola picada 100 gramas de queijo ralado 400 gramas de tomate pelado 1 latinha de cogumelos 500 gramas de macarrão 300 ml de leite 3 latinhas de atum Pimenta Azeite E sal para temperar. Colocamos um tacho com água ao lume E uma pitada de sal. Deixamos ferver. Quando a água começar a ferver, vamos adicionar o macarrão. E vamos deixar cozer durante 10 minutos. Numa frigideira funda ou num tacho, vamos colocar um pouquinho de azeite. Vamos deixar aquecer. Quando o azeite estiver quente, vamos adicionar o alho. Vamos deixar fritar um pouco. Adicionamos a cebola. Vamos mexendo até ela ficar macia. Quando a cebola estiver macia, adicionamos o tomate Pelado Com todo o molho que vem na lata E vamos deixar cozinhar em lume médio Durante mais ou menos 5 minutos. Passados os 10 minutos, vamos retirar a massa e vamos escorrer e reservar. Passados os 5 minutos, vamos adicionar Os cogumelos laminados A maionese O atum Envolvemos tudo muito bem E por fim, o leite E por fim, o leite Temperamos com pimenta A pimenta é a gosto E com uma pitadinha de sal Envolvemos tudo muito bem Deixamos só um minutito Para apurar os sabores Já com a massa escorrida Vou colocar outra vez no tacho E agora vamos adicionar O recheio Envolvemos bem E agora vamos colocar Num pirex de ir ao forno Espalhamos bem Por todo o pirex Polvilhamos com o queijo ralado Eu estou a usar uma mistura de queijo Mas podem usar só o queijo mozarela Entretanto, já liguei o meu forno A pré-aquecer a 180 graus Está pronto então a levar ao forno Pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 30 a 40 minutos Ou então até ficar douradinho Aqui está a minha massa retirada do forno No meu forno demorou 35 minutos A ficar assim douradinho Vou agora polvilhar com um pouquinho De salsa Está pronto a servir Espero que tenham gostado desta minha nova receita Subscrevo o canal Visite as nossas redes sociais Deixe um like Beijinhos e até a próxima Tchau 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 Tchau